Conheço bem essa cara, ahn Cara quando ela fica brisada Só quer vara Vem com mais duas pra minha casa Coisas absurdas que nós causa Fuma maconha e quer tomar MD Qualquer lugar é lugar pra nós fazer Nada muda e é toda vez, toda vez Sempre quer mais de mim, mais de mim Aparece todo mês, todo mês Mal acostumada, ela é malvada, muito safada Quando excitada Eu viro a noite inteira acompanhado delas Lucrando enquanto sarrano nelas Comendo até atriz e novela Juntos fumamos algumas delas Nessa vida você pode ter Tudo aquilo que almeja alcançar Eu queria uma casa comprar Hoje não sei em qual que devo morar Chamo um pouco leal pra encostar Vários convites que eu não tô nem afim Quando não tinha fama e nem um dinho Quantos de vocês que lembraram de mim? Ninguém Hoje quer encostar porque tem Vários bloco e nota de cem Eu passo, dou o salve, elas vêm Conheço bem essa cara Quando ela fica brisada Só que é vara Conheço bem essa cara Quando ela fica brisada Só que é vara Ela malvada comigo na cama Quando ela senta o espírito dela dança Tá pão na tua bunda e com tela balança Te fodo na cama, já tu fica bamba Fudeu meu coração, agora eu fodo você por vingança Então faz valer a pena, essa é a nossa última dança Eu vim da lama, não fui fácil, mantive a esperança Hoje eu me tornei um mano que nunca obedece nada Eu sou a criança, mas sei que na cama você é mais safada Eu fico afumada, brava Sabe que eu adoro te ver pirulada Regata apertada, eu tenho vários ouro pelo corpo Eu sei que eu sou iluminado e blindado de olho gordo Ela se apaixona no sorriso, dor dentro de uro Sou um cara de boa fama, não tolero desafio Ela malvada comigo na cama Quando ela senta o espírito dela dança Tá pão na tua bunda e com tela balança Te fodo na cama, já tu fica bamba Ela malvada comigo na cama Quando ela senta o espírito dela dança Tá pão na tua bunda e com tela balança Te fodo na cama, já tu fica bamba Conheço bem essa cara Cara Quando ela fica brisada Só que é vara Conheço bem essa cara Cara Quando ela fica brisada Só que é vara